Boa noite! Estamos começando com mais um debate direto ao ponto. E o tema de hoje do debate vai ser sobre como tornar o leão do imposto de renda amigo das crianças. E a maneira de direcionar esses recursos de uma forma mais certa, onde vamos saber aonde esse dinheiro vai ser depositado, saber o destino dele correto. E para esse debate, nós estamos com a Romy Marta, que é presidente do Conselho e diretora da entidade APAI. Boa noite, Romy! Boa noite! Estamos com o Claudianor Mores, contador, membro da Comissão de Responsabilidade Social do CRCRS. Boa noite! Estamos com a Heloísa Koch, que é coordenadora da campanha. Boa noite, Heloísa! Boa noite! E estamos com a Rosi Clare Frischua, que é secretária municipal da Fazenda. Boa noite, Rosi Clare! Boa noite! Então, para começar esse debate, eu gostaria de saber o que poderia ser destacado de ponto, sejam positivos, sobre o fundo dele em si, sobre essa campanha. Eu vou primeiro explicar como é que é feita a campanha e como é que é usado esse recurso. Então, a nossa campanha visa usar o incentivo fiscal do imposto de renda. Eu não vou entrar na explicação que o seu Claudianor Mores aí, que conhece bem isso aí, né? Mas usar este recurso em prol das crianças e adolescentes de nossa cidade em situação de risco ou vulnerabilidade social. Então, essa campanha visa angariar estes recursos, né? Já ficando os valores arrecadados na nossa cidade, eles não saem daqui para ir para a esfera federal, para depois ter um retorno, mas eles já ficam. Eles são depositados na conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, porque esse fundo é gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CONDICAI. Então, o CONDICAI é que vai depois distribuir estes recursos em prol das 17 entidades que estão registradas no Conselho, mediante projetos que as entidades apresentam e que depois são fiscalizados pelo próprio Conselho, né? Sabedores que a maioria das entidades não tem recursos para isso, não recebem repasses da Prefeitura, muitas delas têm que se virar fazendo promoções, solicitando da comunidade doações através de carnês. Então, este é um valor que a pessoa não desembolsa um real a mais, é um dinheiro que ela vai pagar para o governo. Então, ela pode tirar parte deste valor que ela vai pagar para o governo e deixar aqui em Erechim, numa das três contas do Fundo Banrisul, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, para ser distribuído entre as entidades. Isso, Luísa, que tu poderia destacar aqui para o pessoal telespectador? Isso, eu quero, assim, fazer um apelo, porque as pessoas, só existe, digamos, um porém nisso aí, que a pessoa tem que fazer este depósito, que depois o seu Cláudio Honor vai dar valor, esse percentual e como fazer, né? Até o final do ano, ou seja, o último dia útil de expediente bancário é 30 de dezembro, tá? Então, o depósito tem que fazer, porque é como uma despesa que a pessoa vai comprovar depois, quando fizer o seu ajuste fiscal, a sua declaração, né? Por isso tem que ser feita nesse ano para poder se deduzir depois. Este é o único porém da história. Então, as pessoas têm que lembrar de fazer nessa época, né? E depois a Rose vai explicar também qual é o procedimento para ter o recibo e o seu comprovante para fazer prova junto ao imposto de reta. É interessante que nós estamos com todos os órgãos necessários para ser explicado sobre essa campanha, né? Mas, Romy, explicando aqui para o pessoal que está nos assistindo, o que é o Cundicai? O Cundicai é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao qual fazem parte as entidades que atendem crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, né? Crianças que precisam da ajuda de alguma forma, né? Então, são 17 entidades que fazem parte nesta campanha e que trabalham com as crianças e os adolescentes, né? Então, são pessoas voluntárias que fazem parte desse conselho, pessoas que representam cada uma dessas entidades. Aí, quando a Heloísa, então, explicou que as pessoas destinam esse dinheiro para o fundo municipal, a Prefeitura administra esse dinheiro nas contas bancárias e o Cundicai, então, que é o Conselho Municipal, é quem faz a divisão desse dinheiro, então, para as entidades, através de uma comissão que recebe os projetos das entidades e que avalia a necessidade de cada uma delas, o tipo de trabalho, o número de atendimentos, né? Enfim, é feito de uma maneira, em grupo, em conjunto, de comum acordo e passado para a plenária em reunião, né? Da distribuição desse dinheiro e bem como a fiscalização depois nos gastos. Faz quanto tempo que tu tá no Cundicai, Rony? Eu estou de presidente do conselho esse ano, mas já estou no conselho há mais tempo. Envolvida há mais tempo, né? Isso. E agora, para saber um pouquinho de onde é que surgiu essa ideia e como é que financeiramente ela se desenvolve. Então, essa pergunta eu faço para ti, Claudionor Mores, que é o contador, né? O que cuida de toda essa parte. Bom, Camila, a ideia vem de senhoras e de uma comissão criada no município, né? Que nasce de uma lei federal, do Fundo Criança, que permitiu que o município, o Estado ou a federação criasse um conselho municipal ou estadual federal para gerir uma parte dos recursos no local, no caso aqui do município. Então, a legislação permite, através de renúncia fiscal do governo federal, que a gente chama, né, a Dona Heloísa falou, o incentivo fiscal, deixar uma parte do recurso em Erechim. Vamos ver como é que funciona, então. São dois grupos de pessoas que podem contribuir. A pessoa jurídica, que são empresas que tributam pelo lucro real. Não são muitas empresas, são empresas que faturam acima de 48 milhões por ano ou por opção. Eu faturo menos, mas tem a opção do lucro real. Então, essas empresas que têm esse regime tributário, aqui na cidade está em torno de 120 empresas, apuram o seu lucro, do seu lucro calculam 15%, dos 15% elas retiram 1%. Então, tem um lucro de 1 milhão, 15% é o imposto, 150 mil, 1% disso, 1.500 reais, ela poderá depositar numa das três contas ditas como uma doação e abater do seu imposto. Ou seja, ela não vai pagar isso para o governo federal. Ela vai descontar esse 1.500 e deixar no município para ser gerido aqui pelas diretrizes do conselho e pela gestão das contas do executivo. A outra, outro grupo de pessoas, e que é o nosso grande apelo, não é, Luísa? É atrair os nossos contribuintes, pessoas físicas. A cidade tem cerca de 25 mil declarantes, destes 7 mil, 7.500 declaram pela forma completa, completa, ou seja, temos a simplificada e a completa. Só poderá deduzir como incentivo fiscal os contribuintes que declaram pela forma completa. Ou seja, a partir do seu imposto devido, esse contribuinte tem até 6% do valor para contribuir para o nosso fundo. Se ele resolver contribuir para outras questões, como cultura, esporte, idoso, ele terá que considerar nos 6%. Mas se ele optar por destinar todos os seus 6% para o fundo criança, ele fará o depósito inteiro. Então, digamos que ele deva no ano 5 mil reais de impostos, ele calcula 6%, 6 de 5,30. Então, ele teria ali 300 reais de condição de depositar na conta do fundo e na hora de acertar com o imposto de renda, ele vai descontar esses 300 reais. Se ele tem imposto a restituir, ele restitui a mais os 300 reais. Então, é tudo muito calculado, né? Muito tranquilo, é tudo eletrônico, tudo feito no módulo da Receita Federal. Tanto o contribuinte individualmente, quanto os seus contadores, aqui na cidade, Heloísa, Rony, 95% das declarações são feitas por contadores. Então, os contadores, todos conhecem a legislação, orientam, estão engajados nessa campanha, junto com todos que trabalham há muito tempo para deixar recursos aqui na cidade. Camila, para você ter uma ideia, os telespectadores, a estimativa de arrecadação do município é cerca de 300 mil reais nas pessoas jurídicas e cerca de 400 mil reais nas pessoas físicas. Uma estimativa do ano para 2011. A Romy vai falar depois, no ano passado arrecadamos 140 mil apenas, né? Então, nós temos um potencial grande de arrecadação. As pessoas jurídicas é um pouco mais fácil, tem os contadores mais internos, as pessoas físicas temem um pouco, acham perigoso, né? Então, a gente está aqui como contadores, para tranquilizar o contribuinte, o empresário, que é extremamente legal e extremamente fácil e a aplicação dos recursos rigorosamente controlada. Até porque quando se mexe com questões de dinheiro, as pessoas ficam sempre com o pé atrás, né? É verdade. E como é que está sendo essa aceitação das pessoas? Você tem alguma noção de como as pessoas estão encarando essa campanha? Ela vem numa crescente, não é, Luísa e Rony? As pessoas físicas vêm aderindo mais, as pessoas jurídicas já com mais tranquilidade, né? Então, por isso, do nosso apelo para que a pessoa física deposite, como a Heloísa falou há pouco, até dezembro, a quantia que julgar dentro dos seus cálculos ali com o seu contador, não é? Faça o seu depósito. Se passar um pouquinho, o conselho não vai ficar brabo, né? Se você quiser contribuir a mais, também não, não é? Mas se quiser contribuir no limite do incentivo fiscal, está ótimo, não é, Luísa? Está ótimo. E, por favor, quando fizer esse depósito, identifique, deixe o seu CPF, o seu nome, para facilitar a vida da Rosiclera, não é, Rosiclera? Por quê, não é, Rosiclera? Diz para a gente. É, Rosiclera, é importante. Então, como é que acontece o depósito, né? As contas do fundo são vinculadas à prefeitura, né? Por quê? Porque as pessoas que vão depositar em empresas, elas vão, como o contador já explicou, elas vão deduzir lá na sua declaração de imposto de renda. Então, o município também vai ter que informar a Receita que a pessoa física, a pessoa jurídica, pelo número do CNPJ e CPF, o valor que elas depositaram para o cruzamento de informações. Então, o fundo tem conta no Banrisul, na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. As pessoas podem fazer por transferência, por TED, por depósito, mas, às vezes, as pessoas esquecem de colocar o depositante. Então, a gente tem, assim, uma dificuldade para... Não, dificuldade... Uma outra identificação. Eu digo dificuldade, mas a gente sempre acaba conseguindo identificar. Mas isso aí, às vezes, atrasa um pouquinho para a gente transferir lá para o Condicai e fazer a divisão de recursos que as entidades estão necessitando dos valores, né? Então, a gente sempre preza pela informação correta, né? Até para ninguém se desmotivar a fazer o depósito, que possa vir a ter problema com a Receita Federal, né? Então, quanto à Secretaria da Fazenda, a gente emite um recibo, um documento de arrecadação municipal, que é muito importante a pessoa, a empresa que fez o depósito, ela ter em mãos, né, esse recibo. Então, a gente se coloca à disposição para auxiliar, entregar o recibo, se a pessoa não puder vir retirar na Secretaria da Fazenda, dar uma ligadinha, a gente envia, manda um estagiário, um motoboy, né? A nossa intenção é facilitar para que as pessoas realmente contribuam, que esse dinheiro possa ficar na cidade, que a gente consegue ver a aplicação, né? Existe uma comissão dentro do conselho que faz o monitoramento e avaliação da aplicação dos valores, né? E esse valor é repassado através da burocracia normal do município, né? A Secretaria da Cidadania acolhe o projeto, o plano de trabalho, a gente manda um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, ele é repassado em forma de uma lei mesmo, né? Então, esse é o controle social necessário para dar legalidade para essa dedução do imposto de renda, né? Então, até lembrando, né, Dona Luísa, que tem pessoas que contribuem diretamente para as entidades com o carnê, né? A gente... Essas são diferentes formas de relação, então, para a aplicação. Essas pessoas, até, elas contribuem para o custeio mensal que as entidades estão sempre no aperto, né, Laura? Então, assim, quando a pessoa contribui direto para a entidade, ela não tem a possibilidade da dedução do imposto de renda, né? E quando passa pelo fundo, que são essas contas aqui que são controladas pelo conselho e pelo município, e tem o recibo já do município com o CNPJ, é que é o valor que pode ser deduzido. Mas, claro, que a gente sabe que todas as entidades necessitam dessa doação mensal, né? E a gente não quer atrapalhar isso. Só esclarecer que todo esse imposto que as pessoas estão recolhendo, né, o imposto devido, essas alíquotas ali que o seu coordenador já colocou, elas podem ficar no município e ajudar as crianças que estão com necessidade. Ok, então, Rosiclara. Então, continuamos com o nosso assunto depois do nosso intervalo. Tão importante quanto ser democrática, uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante. É assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha, unindo ideias e construindo soluções. Soluções que refletem na vida de cada erechinense e que tornam a nossa cidade única de viver. Câmara de Vereadores de Erechim. Sempre atuante e presente na sua vida. Esta é a sala da presidência. E é aqui que o presidente do Poder Legislativo de Erechim despacha com assessores, efetua reuniões com outros parlamentares e também com entidades do município. Aqui ao lado, nós temos a Galeria dos Ex-Presidentes. Um espaço criado para homenagear todos aqueles que um dia ocuparam o mais alto cargo do Poder Legislativo de Erechim. Quando uma mulher fica grávida, ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê. E nada é melhor do que amamentar. Amamente seu filho já na primeira hora de vida. Seu leite é o único alimento que ele precisa até os seis meses. Só depois comece a dar outros alimentos, mas continue amamentando. Dê ao seu filho o melhor começo de vida. Amamente. O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão. Sendo assim, a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória, podendo ser de autoria do Poder Legislativo ou Executivo. No entanto, alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito, como, por exemplo, o plano plurianual, a lei orçamentária, e leis que criam cargos, funções ou empregos públicos. É importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Voltando com o debate direto ao ponto sobre o tema de como tornar o leão do imposto de renda amigo das crianças, campanha que está sendo promovida pelo órgão Kondikai, dessa vez aqui na cidade, né, de Erechim. E nós gostaríamos agora de saber, através da Romi, que é a presidente do Kondikai e diretora da entidade APAI, Romi, então deu pra ver que ali, ó, são 17 entidades que são relacionadas com Kondikai. Poderia nos explicar melhor? No folder da campanha, né, inclusive esse folder estará acessível a todo cidadão que quiser, tá? Vai ter na prefeitura, na cidadania, no INSS, nos contadores, a gente vai distribuir. Então as pessoas poderão ter acesso a ele. Aí as entidades que fazem parte, então, dessa campanha é a DAO, né, a Associação dos Deficientes Físicos, o Albano Frey, que é Centro de Atendimento a Estudantes com Sociedades Especiais, a SAMI, que é a creche, né, das crianças, o Centro Educacional Santo Agostinho, que é da Educação Popular e Missionária, né, para as crianças, a Associação Aquarela, que é a qual trabalha com os autistas, a Associação Santa Tereza de Jesus, também as crianças pobres, o Patronato São José, abrigamento, né, a Sociedade Fraternal Cantinho da Luz, então trabalha com crianças, adolescentes e famílias, a ABB Comunidade, nos seus programas lá da ABB, a APAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Elixim, que trabalha, então, com os deficientes mental e as suas famílias, a Creche Madre Alex, que é a Creche, o CICRIS, que é o Centro, então, de Atendimento Sócio-Protetivo a Crianças, Adolescentes e as Famílias, o Lar da Criança, também abriga, né, crianças de 0 a 18 anos, o Centro Terapêutico Reviver, que está iniciando agora, estamos lutando para que ela inicie, e é uma entidade que vai trabalhar com drogaditos, né, e adolescentes, então, que é uma dificuldade grande, nosso município não possui nenhuma entidade ainda que atenda exclusivamente adolescentes, então essa entidade vai trabalhar com adolescentes. A Obra Promocional Santa Marta, que oferece atendimento, então, sócio-protetivo também a Crianças e Adolescentes e as Famílias, a Pastoral da Criança, né, bem conhecida, e a APADA, então, Associação dos Deficientes Auditivos. Essas são as entidades. É bom colocar também que... As crianças e adolescentes, bem como suas famílias que são atendidas, não pagam por esses serviços. Não, não é um jeito menor, não é? Dá para ver que também são diferentes realidades e necessidades. Exato, porque, digamos, tem clínica para atender dependentes químicos, tem outros atendimentos, mas pagos, então, nessas entidades aqui, todos recebem atendimento gratuito. E todos têm atividades variadas. Isso, alguns têm profissionais que têm que pagar, muitos têm voluntários, há muitos voluntários que trabalham, quer dizer, doam seu tempo, seu trabalho, sem cobrar nada, né? Mas muitos também são remunerados, e as entidades aqui têm que batalhar para conseguir os recursos para o pagamento desses funcionários. Isso, e até tudo funciona de uma forma, tipo, bem planejada, né? É, todas essas entidades, é um atendimento entre 1.500 e 2.000 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, ou seja, crianças que estão em risco, né? De várias formas, né? Podemos dar exemplo de prostituição, de drogas, né? De violência, de abandono, de, enfim, né? São várias as formas que a criança está passando por alguma dificuldade. Porque o contribuinte pode escolher, inclusive, caminho a destinar o recurso para uma entidade ou outra. Ele já pode apadrinhar uma entidade. Quando o contribuinte fizeram o depósito na conta bancária, então, ele sim deve ter contato com a Prefeitura Municipal, com a Rose, na Secretaria da Fazenda, e dizer, olha, eu depositei dinheiro em tal conta, em tal banco, e eu quero destinar para tal entidade. Pode direcionar o dinheiro, sim. Mas, se o dinheiro for para o fundo, ele também será dividido entre todos. Então, quer dizer, ninguém vai ficar sem dinheiro também. Mas, se a pessoa tem alguma entidade a qual ela já faz parte, ou ela quer colaborar, ela pode direcionar. Mas, para isso, se concretizar, tem que avisar a Prefeitura, né, Rose? Rose, você acha interessante agora retomar essa colocação aí? Então, assim, acontece muito das pessoas esquecerem de levar a declaração ou lá no Conselho, na Secretaria do Conselho, ou na Secretaria da Fazenda, e na hora da divisão, a entidade até já está avisada que um voluntário fez um depósito de tal valor, e como que não está aparecendo para mim? Claro, não está aparecendo porque a pessoa talvez esqueceu de avisar lá no Conselho, ou lá na Secretaria. Então, na hora da divisão, às vezes, dá uma complicaçãozinha, assim, que sempre é resolvido. Mas, enfim, não é necessário também fazer esse direcionamento porque os valores são divididos. Inclusive, na própria comissão de divisão, esse ano, teve bastante valores direcionados. Então, as entidades que já tinham valor direcionado, elas abriram mão do rateio para colaborar com as outras que não tinham nada direcionado, né? Nossa, então é uma coisa bem interativa, né? Mesmo que as pessoas esquecerem de levar a declaração, elas estão contribuindo da mesma forma, podem ter certeza que vai ser muito bem usado esse valor. Todas as entidades precisam. Então, isso acontece também dentro da comissão de divisão de recursos, que até o pessoal que é da comissão e sabe que está recebendo um valor direcionado considerável, ele abre mão daquele valor para ajudar as outras entidades que não tiveram um valor nenhum destinado. É, e podemos ver que é uma coisa bem confiável, né? Aquela coisa por telefone, por doação nas contas de uso. Aquela coisa que, às vezes, a pessoa está doando e nem sabe, né? É uma coisa que tem tudo muito estratégico, né? Tudo muito bem pensado. E também, depois, esse dinheiro, ele é fiscalizado, né? Essa comissão que faz a divisão do dinheiro no conselho, faz a fiscalização dos gastos, desvio também, a prestação de conta, né? Para a prefeitura tem que ser feita também. Esse dinheiro, ele é passado, como a Rose falou antes, para a Câmara Municipal aprova, quer dizer, é... Passa por vários projetos de lei, é muito transparente. É 100% legal. Transparente. Eu queria dizer também que as pessoas não precisam se preocupar muito com o direcionamento. Acontece que tem entidades que elas trabalham em cima disso, elas vão buscar o recurso. Elas vão nas empresas, elas vão nas pessoas físicas, onde elas sabem que a pessoa pode contribuir, né? Então, mas quem faz doação não precisa se preocupar em querer direcionar, tá? Porque, na verdade, o dinheiro vai ser distribuído entre todas, de acordo com o número de atendimentos que dá, de acordo com as despesas que a identidade tem, de acordo com os horários, porque algumas dão atendimento oito horas por dia, outras dão quatro horas por dia, né? Que esse atendimento, além das creches e dos abrigos, ele é feito no turno inverso ao período escolar. Então, meio-dia, digamos, na escola e o outro meio-dia, nas entidades, né? Trabalhando nas oficinas, aprendendo música, esporte, reforço escolar. É, até nós tivemos oportunidade em conhecer as entidades que estão... Isso. Aliás, o Conde de Cá é até o CEPRIS de destaque que a gente vai conhecer. Isso, já aproveitando, Camila, as entidades todas estão abertas à visitação de quem quiser chegar lá e conferir, observar o trabalho que é feito. E graças a isso, nós não vemos, a população deve ter percebido, não se vê crianças na rua, pedintes, andando pra cá, pra lá, como tinha antigamente, tinha muito disso. Então, isso reflete o quê? O trabalho dessas entidades em fazer o atendimento a essas crianças que estão... É, a gente tem a transformação social, né? Isso, que estão em situação de risco, que não tem acompanhamento de pais, que estão na rua, né? Porque esse é o trabalho... As entidades, elas também dão apoio para a família. Isso. Não só para as 1.500, 2.000 crianças, né, Romi? Sim, é só isso. Tem um trabalho também que tem que envolver a família. É uma transformação... É, porque começa na família, né? Exato. Ok. E, bom, para finalizar... É importante, né, a gente se antecipar, né? Cada contribuinte, cada empresa, conversar com o seu contador, fazer sua continha e fazer o depósito até o fim do mês... Perdão, até o fim do ano. Até de dezembro. Até 30 de dezembro, né? As dúvidas podem ser tiradas com as entidades, com o conselho, com a prefeitura, com todos os contadores. Todos têm um livro dos incentivos fiscais, que explica com exemplos. Todos estão habilitados a dar a melhor orientação para que o contribuinte fique seguro dessa contribuição, dessa doação e não lhe traga nenhum problema na declaração de renda. E chega assim, ó, eu quero contribuir. Então, liga, de preferência para o contador, que é o que vai dar a explicação mais correta, né? Não que nós também não vamos dar uma indicação correta, mas em termos de números, né, e percentuais, mas que eles, ó, quero doar, né? Quero doar. Quanto que eu posso? Quanto que eu posso depositar? E falando nisso em depósito também, o depósito também pode ser parcelado. Nós temos três meses antes do final do ano, né? Alguém, o contador, digamos lá, você pode contribuir com 300 reais, pode depositar 100 em outubro, 100 em novembro, 100 em dezembro. Isso. E, Heloísa, para o nosso fechamento aqui do nosso debate, por que é importante colaborar com essa campanha? Você como coordenadora, né? Sim. Por que é importante? É só nós citar essas 17 entidades que tiraram da rua as crianças que estavam desprotegidas estão dando amparo, estão dando alimentação no momento que elas ficam lá, estão dando acompanhamento escolar. Então, acho que isso é uma coisa importantíssima que se faz, uma vez que é uma incumbência do poder público isso, e o poder público não tem condições de atender a todas as demandas. Então, eu acredito que nós também somos responsáveis. Então, vamos dar um pouquinho. Quem não pode contribuir em dinheiro, pode contribuir com o trabalho, com um pouquinho do seu tempo, quem pode. E por que dar o dinheiro para o governo federal lá longe, que não se sabe para onde vai, se pode estar aqui. Isso, quando o retorno, depois é capaz de demorar um monte, quando vem, né? Você vem. Ok. Inclusive, as pessoas que estão fazendo essa doação, no caso de valor direcionado, eu sei que as entidades, elas até mandam um relatório, elas fazem uma prestação de contas também. E a pessoa também tem o direito de ir lá ver o que está sendo feito. Então, podemos ver que é uma coisa séria que estamos querendo transmitir aos telespectadores e internautas logo após, né? Então, queria agradecer a colaboração de toda essa equipe que está trabalhando. Dá para ver que é um trabalho árduo, mas sempre contínuo e que assim seja, né? Então, é isso. É muito obrigante também. É, agradecer o espaço, né? Para os telespectadores que talvez pagam o imposto de renda e nem se deram por conta que tem essa possibilidade de ajudar as entidades. Então tá. Então, fechamos por aqui o nosso debate. Relembrando que você pode mandar perguntas, dúvidas sobre o nosso programa através do perfil do nosso Facebook, TV Câmara Erechim, o nosso Twitter, arroba tvcâmaraerechim e o nosso e-mail tvcâmara arroba câmaraerechim.rs.gov.br Tenham todos uma boa noite.